Chegou a hora do Fé em Ação, nosso quadro que recebe apoio da Federação dos Empreendedores Adventistas. E hoje eu vou te mostrar um pouco mais o projeto Mãos Solidárias que acontece aqui, em Salvador, na Bahia. Não sai daí, porque o Fé em Ação começa agora! Quando eu conheci a Roberta, a emoção era grande. A casa estava cheia para celebrar, porque agora ela e seus filhos têm um lar seguro para morar. Minha casa era assim, quando chovia, molhava toda a parede. Quer dizer, chovia lá fora, chovia aqui dentro também. Só não molhava o lugar da cama, mas o resto tudo molhava. A casa era cheia de buraco, de barro, não tinha condição nenhuma de eu morar na casa. Aí eu morava em um quartinho, esse quartinho aí do lado que eu morava. E eu, mas os meus dois filhinhos. Eu conheço a Roberta há muito tempo. Ela sempre é uma pessoa assim, carente, mas aquela pessoa batalhadeira. Ela não vive mendigando, ela vive lutando para conquistar. Ela tem cinco filhos, me parece que dois netos, né? E tem dificuldade, criou os filhos com dificuldade, mas ela sempre sonhou. Quando nós entramos nessa casa aqui para realizar aqui um culto de louvor e adoração a Deus, e nós entramos e pisamos em lama, e aqui nós fizemos um culto a Deus, ao sair, eu saí com o pensamento de que essa casa deveria receber cuidados. Até porque o próprio Cristo Jesus nos comissionou a cuidar das pessoas como se fossem nós mesmos. E ao ver a situação de Roberta e seus filhos, eu fiquei muito triste. Procurei o amigo Miguel, irmão nosso na fé, pastor Ari Corvelo, e ele me apresentou o projeto Mão Solidária. E aí chegou através do e-mail que nós temos, né? Ele procurou um dos membros, um desses empresários, que pertence à Igreja Central, e ele colocou na mão foto, colocou na mão desse empreendedor da fé, toda necessidade. E aí nós nos reunimos, e aí sempre há um pedido que venha um grupo para vir. Então eu vim com o irmão Daniel e olhar a situação para ver se realmente era aquilo que as fotos diziam. As fotos não diziam nada. As fotos, era muito pouco a situação da casa. Essa casa, ela estava toda caindo. Ela, por ser uma pessoa muito humilde, e ela é uma pessoa muito batalhadora, da irmã Roberta, ela não é uma pessoa parada, ela é uma pessoa ativa, uma pessoa que trabalha. Ela, aos domingos, ela vai para o Dique do Tororó, perto da Fonte Nova. É um lago, natural, onde as pessoas, às vezes, no domingo, vão passar alguns momentos de lazer. Uns vão fazer caminhada, outros vão fazer pedalinho, outros vão, tem alguns decks, outros vão pescar. Eu alugo varinha lá no Dique do Tororó. Aí, as varinhas, R$ 2,00, R$ 2,50, né? Às vezes, alugo até R$ 1,00. Agora que a gente está querendo aumentar um pouquinho para três, mas o pessoal é muito chorão. Só pede dois. Eu não tinha coragem de chamar ninguém da igreja para vir na minha casa. E não tinha nem onde se sentar também. Vai mudar nesse aspecto, né? Vai ter um confortozinho, uma casa mais arrumadinha, uma casa mais limpinha, uma caminha para cada um dormir. Que não tinha, só tinha uma cama só, aquele negócio feio. Eu não tinha condições de construí-la. Porque eu comecei a construir, mas depois, com os pobres aí, não deu para continuar construindo. E ela, com um pouquinho de recurso, ela tentou fazer a casa dela. Só que as pessoas que vieram fazer a casa, em vez de ajudar, atrapalharam. Ela, ela gastou o material dela, gastou o dinheiro dela, a base da casa estava toda errada, as paredes todas rachando, caindo. Compensa se a pessoa fazer uma viga, usando, em vez de areia, usou arenoso, com cimento. Arenoso e ferro não dá certo, está tudo dessa. Então, essa casa estava toda caindo. Nós tivemos que demolir a casa toda, fazer outra estrutura, base. Aqui, quando nós chegamos aqui pela primeira vez, nós vimos a casa muito... Não tinha condição de ser casa. Tinha de destruir tudo que tinha sido feito, para começar uma construção nova, alinhada. Porque não tinha uma, alguma parede que fosse dar em ângulo reto. Não ia dar. Não tinha banheiro. Ela e os filhos, quando tinham necessidade, ia para um mato, que vem aqui, que é um tipo, um sítio. E ela usava para o mato. Ela não tem recurso para comprar bujão de gás, então ela faz a comida aí fora, com os tijolos, madeira, fogo. Então, é uma situação muito difícil. E tinha algumas coisas erradas aqui. E eu disse, irmã, melhor não tivesse feito. Quando eu voltei com a equipe para ajudar, ela mesmo chegou com o filho e quebrou tudo que estava mal feito, assim, a parte do centro. E aí foi até mais fácil para o pedreiro, porque seria para nós, assim, nós demolimos uma coisa que ela colocou o dinheiro dela, muito sacrifício, mas estava tudo errado. Então, nós ficamos felizes, porque ela nos ajudou. Ela disse assim, ó, vocês podem quebrar tudo que está errado. Agora, a maior dificuldade daqui, você nem imagina, sabe o que é carregar todo o material, ou na cabeça, ou no carro de mão. Cerca de quase 300 metros, ou até mais um pouco, porque às vezes o carro tinha de parar bem mais distante. Então, tínhamos de vir para a obra, carregando as coisas. Areia, cimento. Na verdade, eles viviam aqui uma vida não humana. Agora, com essa casa, eles terão não só o conforto, mas a condição das crianças estudarem, se prepararem melhor, se sentirem mais gente. A autoestima de todo mundo aqui vai subir. Tudo vai mudar, tudo mudou. O sonho de meu filhinho se realizou, que uma vez ele ficou triste, ele falou, minha mãe, a casa das pessoas é tudo bonitinha. Só a casa da gente, que é toda assim, toda feia, toda desarrumada, toda esculhambada. Eu disse, ó, meu filho, um dia Deus vai abençoar. E a gente vai ter uma casa bonitona, de grá de tudo. E Deus abençoou, né? O objetivo principal do projeto Mãos Solidários e também da fé é tirar as pessoas da condição de miserabilidade. E é interessante pelo seguinte, porque quando você tira as pessoas da condição de miserabilidade, há um conjunto de ações e benefícios que essa pessoa passa a ter, inclusive para a vida de uma maneira geral. Mas o objetivo sempre maior, nunca vai deixar de ser, sempre é a salvação de cada um desses irmãos nossos que estão vivendo nessa condição. E no momento que a gente começa a ajudar algumas pessoas pobres, a gente vê a mão de Deus conduzindo cada passo. Quando você vê um local como esse, Deus atuou e de maneira milagrosa, está aí uma casa construída e uma família amparada. Depois que eu entreguei minha vida a Jesus, muita coisa na minha vida mudou, né? Muita coisa na minha vida mudou, né? Não falo só em material, mas também em espiritual. Deus tem-me abençoado, né? Deus tem-me... tem derramado bênçãos sem medida sobre mim. Com orgulho, a Roberta me apresenta a casa nova. E o sorriso no rosto dela é o que move a fé Bahia a continuar construindo novos lares. Um dia eu terminei um sermão, me despedindo das pessoas na porta. E uma criança, assim como um semblante, descaído. Eu perguntei a ela, o que é que está havendo com você? Ela disse, ah, pastor, era um sábado, desde quinta-feira não há comida na minha casa. Então aí você vê irmãos nossos sem ter o que comer, não há? Sem ter onde morar. E a gente muitas vezes, muito bem colocados, com a comida sobrando na mesa. Então a gente partiu para unir as pessoas que têm um pouco, para repartir. E o resultado é esse que você está vendo aí, essa alegria e essa felicidade dessa família. Esse é um projeto que é de muitas mãos, né? A gente se sente, primeiro, privilegiado de poder participar de um projeto desse. Mas a gente precisa contar sempre com a ação de cada um. E a gente sempre pede que Deus toque no coração dessas pessoas, porque é um mandado de Deus. Nós estamos aqui também para servir ao próximo, que é um objetivo que Deus deixou para cada um de nós aqui, né? Eu acompanho muito de perto isso aqui, entendeu? Fazendo as instalações elétricas, uma parte de hidráulica, orientando às vezes os pedreiros, entendeu? E a gente sempre trabalhou assim, nessa missão de ajudar. A instalação elétrica foi eu para a estuaria, fizemos toda ela. Eu tive a oportunidade, depois de trabalhar 36 anos para a obra, de ser jubilado, novo, saudável, cheio de energia, sou hiperativo. Eles me convocaram para fazer parte de um grupo, onde nós iremos minimizar o sofrimento das pessoas que estavam vivendo abaixo da linha da miséria e que as igrejas, muitas vezes, não têm condições financeiras para bancar toda a reforma, construir uma nova casa. Desde quando surgiu o projeto Mães Solidárias, eu fui convidado e tive a honra, o privilégio de construir seis casas e alcançar pessoas necessitadas, pessoas que não tinham condições nenhuma de ter uma casa própria, ter uma dignidade, um estilo de vida. E esse projeto é um projeto que tem alcançado muitas famílias e trazido alegria para famílias que viviam em uma outra realidade. E nós ficamos felizes em participar desse projeto. Nosso pequeno grupo, Mensageiros do Rei, ora muito por Roberta e a gente sempre desejou uma bênção muito grande para ela, por conta da pessoa que ela é. E hoje eu vendo, né, essa realização, eu tenho que estar feliz, porque eu estou no lugar de Roberta. É minha vida. Eu nasci para isso. Ser voluntário é a coisa mais gostosa que existe no mundo. Você fazer por amor. Foi uma coisa sensacional, a gente poder ver que os recursos estão sendo muito bem aplicados e que está trazendo um resultado de melhoria para a vida das pessoas, para ver o sorriso de quem está recebendo. O pouco que a gente pode fazer, o quanto de benefício pode trazer para a família e com certeza vai estar trazendo também para as pessoas que estão ao redor. Isso tudo é muito gratificante. E quando chega o momento da despedida, o momento de entregar a casa, é um momento de alegria, mas também é um momento que a gente tem que se afastar, procurar para alcançar outra família. Eu vejo no projeto Mães Solidárias o dedo de Deus. É um projeto que surgiu da mente de Deus. Deus tem comissionado pessoas, aperfeiçoado pessoas de várias formas e maneiras para que assim alcance. É tanto que a gente não tem a preocupação para onde nós vamos, qual a outra casa que vai ser construída, porque Deus já está direcionando as coisas. Eu agradeço aos irmãos, todos que me ajudaram, principalmente aqueles que se esforçaram para realizar esse sonho. Isso aqui é um sonho. Tinha 135 pessoas para a casa ser construída, mas para a honra e glória de Deus, a bênção foi minha, né? Deus foi um milagre, porque eu creio que foi um milagre. Era praticamente impossível ela conseguir fazer uma casa dessa. E saber que muitas pessoas que nunca viram a irmã Roberta, ajudaram essa casa, pode ser guia destaque hoje. Então, um trabalho gigantesco do grupo Mãos Solidárias, através da Fé Bahia, fazendo isso. Então, parabéns àqueles que são doadores, àqueles que são sistemáticos, que ajudam. Afinal de contas, quando chegarmos no céu, podemos imaginar Jesus dizendo, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Porque quando eu estava com fome, você me deu de comer. Quando eu estava nu, me vestiste. Quando eu estava sem casa, você foi lá e ajudou a construir. E a gente pode dizer, Senhor, quando foi que fizemos isso? Ele vai dizer, quando vocês do Mãos Solidárias atuaram e transformaram a vida de tantos pequeninos irmãos. Legenda Adriana Zanotto O projeto Mãos Solidárias já transformou a vida de muitas famílias aqui em Salvador. Eu espero que você tenha se emocionado junto comigo com essas histórias. O Fé em Ação chegou ao fim, mas na próxima semana nós temos um encontro marcado para eu te emocionar com mais e mais histórias de vidas transformadas. Até lá! Tchau, tchau! Tchau!